Mamãe, gosto tanto de cerveja que se eu demorasse um pouquinho mais pra nascer, ela ia botar meu nome de Skol. Não, já imagina ela brigando com a gente. Skol, se tu bliscar o Budiores mais uma vez, eu vou bater em vocês dois. Por isso, a gente resolveu abrir um boteco pra minha mãe, o boteco da Geni. E nada melhor do que abrir um empreendimento quando você tem verdadeiros amigos te apoiando ali, te fortalecendo, aquilo de todo junto com você. Que é isso que importa no final, tem gente te apoiando de verdade. E quem apoia a mãe muito bem é quem? A fiel escudeira dela, Dona Margareth. Então, tô muito feliz e realizado com a inauguração do meu boteco, que tá sendo um sucesso, né? Quem foi, Margareth? Tô muito feliz também, deixa eu falar só um pouquinho. Gente, desculpa, tá minha reportagem, minha vizinha, ela. E ela tá maravilhoso, o boteco, o espaço tá maravilhoso, né? E essa mulher, ela faz tudo, é empreendedora, é mãe, ela é dona de casa. A pessoa pergunta, como que é o segredo de fazer tudo? Você quer dizer, é isso que ela faz, fazer tudo mal feito. Calma, calma, calma. A gente tem de cadeira dela, que ela é uma grande saída daqui. É, é muito fácil, é muito fácil apontar os erros dela. É difícil apontar os acertos, que faz um trem acerto. Gente, brincadeira. A gente tem que parar, parar de focar nos erros do passado e focar nos erros do futuro. Vai ter muito erro, é maravilhoso, tem tudo pra dar certo. Não me ajudando não, ela vai me atrapalhando. Mas eu quero te aceitar, porque é difícil. Mas fala bem, fala bem. Deixa comigo, deixa comigo, mulher. As pessoas querem derrubar ela. Isso, né? Querem derrubar ela. Gente, não é joia. Mas pra derrubar ela, vai ter que levantar primeiro, porque ela já tá no chão. Que isso, Margareth? Eu não tô no chão, eu tô lá no alto. Hoje estão rindo da gente, estão rindo dela. Hoje estão rindo da gente, amanhã quem vai rir de nós é eles. Ficou mesmo a polêmica, né, cara? É. Eu acho assim, que na vida, quando a gente morrer, ela não vai levar nada. Isso é verdade. E é por isso que ela não morreu ainda. E também não vai levar nada, que não tem nada. Quem é isso? Para, Margareth. Para, Margareth. Eu acho que quando a coisa é ruim, você tem que ser sincero mesmo, que é maior do que ser falsa, né? Mulher, isso que é só dignidade. Tem tudo pra ser um sucesso. Se minha mãe ficar longe, claro. Porque se deixar ela perto, ela bebe o estoque inteiro. Só que a gente deixou ela só como gerente, porque se ela ficar no caixa, a gente vai falir. Aí a gente deixou ela de um estrangeiro de longe, assim, sabe? Principalmente longe das bebidas. E a gente tem duas certezas na vida. Três. Uma das certezas é a morte. As outras duas certezas é que ou ela vai beber a bebida do boteco, ou ela vai pegar o lucro pra beber em outro boteco. Não sei onde é que ela vai trabalhar no boteco, mas no caixa, a gente não vai deixar mais. Até porque no caixa ela não cabe, né? Porque a caixa... Não, eu achei que esse vídeo seria... A gente não ia ter nada assim. O roteiro não tem isso no roteiro aqui, ó. Se você analisar muito bem, não tem. Realmente, realmente. Vamos seguir o roteiro? Vamos, claro. Vamos. Inauguramos! Graças a Deus estamos abertos ao público. Ai, menino, já é hora do meu primeiro cliente chegar. Pois não? Ai, menino, tinha uma cerveja bem gelada? É pra já, tá aqui. Obrigado. Bebe tudo. Pode beber tudo. Claro que eu vou beber tudo. Não se preocupe. Menina, essa é por conta da casa. Não precisa pagar. Ai, obrigado. Adorei, viu? Vai com Deus. Volte sempre. Como é bom ver o cliente satisfeito, né, gente? Que sede. Boa noite. Menina, que hoje aqui tá movimentado, viu? Já, tem uma semana que a gente inaugurou e tá sendo um sucesso, graças a Deus. E graças também à equipe maravilhosa que a gente tem. É uma equipe unida, bem treinada. E foram treinadas pela especialista em atendimento ao público. Rainha da paciência. A coach dos empreendimentos. A deusa da calmaria. A nossa mãe. Eu quero que vocês atendam os clientes para que eles se sintam em casa. Entendeu? Que sejam educados, sejam amorosos. Trata eles com carinho. Como se fosse a família de vocês. Do jeito que eu atendo os clientes. Vocês viram como é que... Vocês sabem como é que é, né? Como funciona o delivery? Você pede e o motoboy leva. É assim que funciona o delivery. Qualquer lugar do Brasil. Quer que a cerveja vá sozinha? Moça, é que tem uma mosca aqui na calabresa. Não se preocupa não. Aqui embaixo desse salame tem uma aranha. Que essa mosca já já ela vai tomar no bolo. Enfim, é pra hoje. Não tem o dia todo não. Esse frango aqui. Como que você prepara esse frango? Nós não preparamos ele não. Nós já chegamos matando ele já. Não tem preparação não. Moça, esse suco tá sem assurda. É pra combinar com a tua cara de azeda. Faz a cozinha. O cliente foi embora. Só o resto de cerveja no copo, na garrafa. Não o jogue fora. Coloca no balde. Eu vou levar pra casa depois. Cadê o gerente? Onde é que tá o gerente? Pois não. Eu tô sentindo o cheiro de cachaça. Por acaso, você tá bebendo? Eu? Não, tem os meninos. Por que não, menino? Abre uma cerveja. Bora tomar uma. Você acha que é fácil abrir um empreendimento? Você, pra você ver se é fácil? Só pra exemplificar. Entendi. Você gasta com móveis, mercadoria, sistema de segurança, porque tem que ter segurança. É, ainda mais nos dias de hoje, tá tudo perigoso, criminalidade tá alta. E tá cheio de criminoso na rua. Às vezes você tá preparado ali, trabalhando, chega um criminoso e rouba todo o seu lucro ali, todo o seu investimento que você fez. E não dá pra confiar em ninguém, Willow. Não, não dá. Perdeu? Meu Deus do céu. Perdeu passar tudo, põe toda a cerveja aqui, né? Mas essa cola aqui, rápido. Põe a cerveja aqui. O que ela quer? Quer as bebidas. Tá pedindo as bebidas daqui tudo. Não quer dinheiro. Não quer dinheiro aqui não, que não é mãe não, que é assaltante. Passa a cerveja. Mãe, eu sei que é a senhora. Eu conheço o lado do vestido vermelho, a senhora só tem esse. Ah, eu tava só perto de terminar a segurança. Peste pra ver se as câmeras tão funcionando. Tá só supervisionando mesmo, aqui tá tudo certo. Não entrega mesmo não, quando vem assaltar, não entrega nada não. Tá de parabéns, meu equipe, parabéns. A gente até falou pra nossa mãe, mãe, não precisa ir no boteco todo dia. A senhora pode ficar descansando em casa. A gente tem sócios lá, a gente vai fazer a coisa da simplesada senhora. A equipe tá treinada, fica tranquila em casa. Mas vou falar pra vocês, ô mulher guerreira, viu, empenhada, ali gosta do trabalho dela. Porque eu vou te falar, todo dia abre o boteco, fecha o boteco, quer fazer tudo no boteco, não sai mais do boteco, só não dorme lá porque não arranjamos o colchão ainda pra colocar lá. Mas já já ela bota um colchão lá dentro e lascou. Ela deve ter levado, rede. Eu nunca vi essa mulher tão empenhada, não sei de onde vem tanta energia pra trabalhar assim. Ah não. Ah não sabe. Enigma. E essa aí por acaso tá vencida? Não. Ela derrotada. Acabei com ela. A minha senhora não prometeu que a senhora ia ficar 30 dias sem beber, mas eu tô. Eu vou ficar 30 dias sem beber. Só que eu tô bebendo dia sim e dia não. Aí daqui dois meses eu termino. Meu Deus do céu. Eita. Esse trabalho tá me matando. Ajuda aqui. Amarrar a cerveja. Me ajuda aqui. Pra quê? Pede com uma dor eu suspender a cerveja. Nessa altura da porra, será? Agora me diga você, tu acha que consegue acompanhar minha mãe na cachaça? Porque todo mundo que fala que consegue acompanhar ela, não aguenta. Vai lá no boteco. Vai lá pessoalmente, porque de vez em quando ela tá lá, eu vou ver se tu consegue acompanhar ela. Inclusive fica aqui o meu convite, vai lá mesmo no boteco. A Avenida Mamoré 2582, esquina com plácido de Castro. O primeiro a gente abriu em Porto Velho e Rondônia. Mas quem garante aí que a gente não vai abrir uma franquia? Vai criar vários botecos da Geni espalhados pelo Brasil. Lembrando que estamos respeitando todos os protocolos de segurança contra a Covid. Inclusive a mãe já tá vacinada, graças a Deus que ela se vacinou. A gente ligou pra ela recentemente pra saber se ela tinha tomado a segunda dose da vacina pra saber se tava tudo certinho. Mãe, queria saber se a senhora já tomou a segunda dose. Menino, eu já tô tomando nem a terceira. Da vacina. Mãe, da vacina. Ah não, mas você tá falando de terceira dose de cachaça. Já tomei as duas doses, já tomei. Entendi. E depois que a senhora tomou a vacina, a senhora sentiu alguma coisa? Senti. Ai, senti. O que foi, mãe? Dô no braço? É febre? O que foi? Sentiu a vontade de tomar uma cerveja três dias sem tomar uma. Meu Deus, nunca mais, viu? Então é isso, esse foi mais um vídeo do que não dizer. Bora tomar cachaça porque eu mato é difícil. O negócio é ser corno. Ai, a cabinha. O que foi? É porque vocês falaram o texto todinho olhando pra mim, gente. Eu não aguento não. Não olha pra mim não. Eu fico rindo, velho. Eu não aguento não.